Olá alunos do sétimo ano, saudades de vocês, saudades das nossas trocas em sala de aula, saudades das nossas aulas, das nossas conversas descontraídas, mas no entanto isso não é possível agora, então vamos estar agora juntinhos através das nossas videoaulas e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de redação, vocês aí, eu aqui, juntos pela mente e pelo coração, saudades de vocês. Então nós vamos pegar o livro de todos os textos na página 43, página 43 de todos os textos, nós vimos né, até onde se falava de cordel, cordel que tem uma linguagem bem regionalista, de qual parte do Brasil sétimo ano, vocês lembram? Geralmente os cordéis vêm com uma linguagem bem nordestina, bem nordestina, bem lá daquela época da seca, nós vimos né, a presença desse tipo de linguagem nos cordéis, mas hoje nós vamos trabalhar as variedades linguísticas, tijô será o que é isso, já coloquem na cabeça que é um conteúdo maravilhoso, porque fala daquilo que a gente conhece, a gente só não sabe o nome do conteúdo, mas fala daquilo que a gente já vive em sociedade, dos nossos tipos de variedades linguísticas, dos nossos tipos de linguagem que nós temos. Variação linguística, prestem atenção, variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas, que uma mesma língua apresenta. São variações que uma mesma língua apresenta. Qual é a língua daqui do Brasil? É o português. Oxente, tijô, mas se a gente só fala português aqui, a gente não fala inglês, como é que apresenta variações? Apresenta sim. Por onde? Pela região geográfica em que a gente se encontra, pela nossa cultura, a cultura nordestina é diferente da cultura de São Paulo. Então, por isso, há variações linguísticas entre eles. Variações linguísticas são essas diferentes formas de falar. Tio, o que influencia essas diferentes formas de nós falar? São justamente as nossas condições sociais, a nossa cultura, o jeito do seu povo, diz muito sobre a sua, influencia muito sobre a sua linguagem regional ou geográfica, a região em que ele mora, influencia muito sobre a sua linguagem e os fatos históricos, a própria história. À medida que a história vai evoluindo, a nossa linguagem também vai se modificando. Então, tudo isso fornece diferentes tipos de linguagem, que nem sempre, por exemplo, aqui no Brasil, nem sempre o Nordeste do Brasil é igual ao Sul do Brasil na linguagem. Então, nós temos essas diferenças. E aí, no nosso livro, na primeira página, traz esses tipos de linguajar. Primeira, você já pôs outro em lá? Será de onde é essa linguagem? Sinistro, caraca, bolado, coé, de onde é esse tipo de linguagem? Se mangar dos outros for pecado, eu e os meus amigos estamos lascados. Reparem a expressão tamus. Tamus é um tipo de linguagem de uma região. Então, quer dizer qual palavra? O verbo estamos, que corresponde à primeira pessoa do plural. Nós estamos. Como foi que ele utilizou aqui? Tamus. No próximo, tem assim, éguas, mermã, kiu, aziei, eu tô brocado. Depois tem assim, troque meu Deus por mão do céu. Chama a carne, peixe ou frango de mistura. De onde é cada quadro desse, cada tipo de linguagem dessa empregada? De qual região do Brasil é? E aí, nós temos aqui, continuando. Não deixe o pocar morrer, me caiu os botear do bolso, que só, merenda, papoco, espia só. Então, cada quadro desse, ele traz um tipo de linguagem referente a uma região. E aí, no livro, na primeira questão, vai pedir para que você pesquise de qual região vem cada linguagem desse texto. Vamos ao próximo slide. Nós temos variação linguística. Tipos de variações linguísticas. O que que leva a gente ter variação linguística? Como você viu no estudo anterior, o português falado no Brasil sofre variações de acordo com a região onde ele é falado. É verdade isso, gente? Cada região tem uma forma peculiar, característica de falar? Sim. Tia Jô, mas todo mundo fala português, todo mundo tem a mesma fala. Sim. Mas cada região, ela tem uma característica diferente no modo de falar. Essa é apenas uma das formas de variação do português brasileiro. Algumas das quais você conhecerá a seguir. Então, tem região no Brasil que puxa o R. Tem pessoas que falam esquerda. Já no Piauí, a gente fala de um jeito mais manso. A gente tem outro jeito peculiar de falar. No Ceará, apesar de ser também da região nordeste, eles têm outras características na linguagem, outras variedades linguísticas por conta da tipagem geográfica deles. Então, essas variações vão sendo encontradas nas diferentes regiões do país. Tipos de variações linguísticas. A gente tem variações geográficas, variações históricas, variações sociais e variações situacionais. As variações, elas têm nomes parecidos, mas não iguais. Por exemplo, variedade geográfica é a mesma variedade regional ou por região. Porque a variação, nesse caso, é pelo lugar onde a pessoa mora. Vejam, está relacionada com o local em que é desenvolvida. Por exemplo, as variações entre o português do Brasil e o de Portugal. Oxi, titia, mas aqui no Brasil fala-se o português e em Portugal também. Sim, mas cada região, ela tem a sua característica de falar. Ela impõe características às suas linguagens. Por isso que existem as variações linguísticas. Variações históricas. Ela ocorre com o desenvolvimento da história. Por exemplo, o português medieval e o português atual. À medida que a história vai evoluindo, a linguagem do seu povo também vai adquirindo novas características. Variações sociais. São percebidas segundo os grupos ou classes sociais envolvidos. Por exemplo, um morador jurídico e um morador de rua. Então, você vê a diferença entre a linguagem. Os dois moram no Brasil, mas eles têm uma linguagem diferenciada. Por conta da escolaridade, por conta do meio em que vivem, por conta da situação econômica dos dois. Acontecem essas variedades linguísticas. Gente, se vocês forem ver, aqui mesmo em Miguel Alves, acontece, né? Se você for pegar a região toda de Miguel Alves, acontecem variações linguísticas. O Piauí, o pessoal do norte do Piauí tem um jeito de falar. E o pessoal lá do sul do Piauí já tem outro jeito de falar. Variação situacional. Situacional vem de situação, dependendo da situação que eu esteja. Ocorre de acordo com o contexto qual está inserido. Por exemplo, as situações formais e as informais. Por exemplo, se a tia Jô estiver dando aula na sala, eu vou ter que me portar de uma forma mais correta. A minha linguagem vai ser uma linguagem mais de acordo com as normas gramaticais. Mas se a tia estiver numa conversa descontraída com vocês na hora do recreio, ou conversando com os meus amigos, o meu linguajar vai ter traços de informalidade. Eu vou falar como uma pessoa que está num grupo de amigos. Então, a nossa linguagem também depende da nossa variação situacional, da situação em que a gente se encontra. No próximo slide, a gente começa a ver os tipos de variação. Variação pelo lugar, ou região, ou qual o outro nome? Geográfica. Tudo fala a respeito da região. Diferenças geográficas costumam ser responsáveis pelo surgimento de variação linguística. Por exemplo, algumas cidades do interior usam variedade linguística diferente da falada na capital. É verdade? É sim. Algumas pessoas que moram nas regiões mais distantes, elas têm variações linguísticas diferentes das pessoas que vivem em uma grande metrópole. Ou o português falado em outra região, como o Nordeste. O Nordeste tem um tipo de linguagem muito peculiar. Assim como o São Paulo tem um tipo de linguagem muito peculiar daquela região. Então, existem diferentes tipos de linguagem, existem as variações linguagens. Por quê? Por conta da variação do lugar ou região em que a pessoa se encontra. Entendido? Aqui nós temos um exemplo de variedade geográfica. Estão vendo esse pãozinho gostoso? Tão lindo, né, gente? No Ceará é chamado de carioquinha. No interior do Nordeste, pão aguado. No Rio de Janeiro é pão de sal. Já na região Norte, ele é o caraquinha. E eu ainda acrescento. Para mim, para a tia Jô, eu chamo de pão massa grossa. Tia, qual desses nomes é o correto? Todos, todos os nomes são corretos. Por quê? Porque o nome desse pãozinho depende da variedade geográfica. Cada região tem um nome peculiar de chamar esse pãozinho. Entenderam? Então, vamos lá. O português na Ilha da Madeira. O brasileiro que vai à Ilha da Madeira tem a impressão de que houve um português igual falado em Portugal. No entanto, há muitas diferenças entre o português falado na ilha e o falado no continente. Conheça alguma das palavras e expressões madeirinhas. Por exemplo, abelhinha é um automóvel ou táxi. Eu vou pegar uma abelhinha para ir para casa. A pata quer dizer que eu vou a pé. A tia Oxo vai a pata para casa. Canalha quer dizer um conjunto de crianças. O que, para nós, já é um nome com sentido pejorativo. Cacho é uma bola de futebol. Fazer ramelas é fazer inveja. Joeira, papagaio ou pipa. E menino quer dizer o quê? Pessoa inteligente, esperta. Olha isso, até menino, né? No sétimo ano. E penca quer dizer nariz. Aqui nós temos a imagem da Ilha da Madeira. Que tem um dialeto diferente do nosso. Existem diferentes variações linguísticas. E outro, um clássico, né? Da nossa música. Que é a música Asa Branca de Gonzaguinha. Que traz traços da regionalização. Traz traços do Nordeste em sua linguagem. Ela diz assim. Quando olhei a terra ardendo. Qual fogueira de São João? Eu preguntei a Deus do céu, ai. Por que tamanha judiação? Eu preguntei a Deus do céu, ai. Por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia. Nenhum pé de plantação. Por farta d'água perdi meu gado. Morreu de sede, meu alazão. É uma linguagem típica do Nordeste. Fala da seca. Mas é uma linguagem também que traz traços da baixa escolaridade. Já já vai colocar plantação numa música? Não é errado? Lembrem. Agora nós não temos erros. Nós temos variedades linguísticas. Essa palavra para eles. O oiei. Prantação. São traços. Do local onde eles vivem. Do meio onde eles vivem. Da região onde eles vivem. Então é considerada uma variedade linguística. Então nós temos aqui. Variação pela escolaridade ou extrato social. Gente, vamos colocar aqui. A pessoa que tem um nível de escolaridade maior. Geralmente ela fala mais de acordo com a norma culta. Muito mais do que uma pessoa com baixo nível de escolaridade. Ah, tia Jo, mas isso é um preconceito? Não. É só um tipo de variedade linguística. No Brasil há diferenças entre as formas de falar das pessoas mais escolarizadas. Que são geralmente também as pessoas que têm o maior poder econômico. E das pessoas menos escolaridade. Gente, vamos colocar aqui. As pessoas que têm um nível econômico maior. Elas tendem a ter um nível de escolaridade maior. É uma regra? Sempre assim? Não. Tem pessoas com baixo poder econômico. Elas conseguem se sobressair também na escolaridade. Nada aqui é uma regra. Nós estamos falando de várias situações. Nós só estamos falando que geralmente a escolaridade muitas vezes é ligada ao extrato social em que a pessoa se encontra. Ao meio em que essa pessoa se encontra. Mas nada aqui é uma regra. Mas geralmente quem tem um nível de escolaridade maior, melhor, ele tem um linguajar, mas de acordo com a norma padrão. Não quer dizer que quem tem um nível de escolaridade baixo fale errado. A tia falou o quê? Não é erro. É tipo de variação linguística. Próximo slide. Nós temos aqui esse meninozinho que vai para o colégio. A variedade do português em geral, falada por pessoas que frequentaram a escola por menos tempo, já foi bastante estudada por linguistas importantes. Entre eles o professor Ataliba Castilho, que em suas gramáticas descreve as regras seguidas por diferentes variedades linguísticas do português brasileiro. Então os gramáticos chegaram à conclusão de quê? Ora, se o pessoal todo daquela região tem um jeito peculiar característico de falar, então ali a gente não encontra um erro de gramática, um erro de ortografia, um erro de falar. Eles só não estão falando de acordo com a norma padrão, mas eles estão falando de acordo com o meio em que ele vive, de acordo com a situação onde ele se encontra, de acordo com o nível de escolaridade dele. Então não há uma fala, uma linguagem errada. Há tipos de variações linguísticas, lembrem disso. Variação histórica. A gente começa com uma adivinha. O que é, o que é? Mil damas mui formosas, vi de súbito nascer. Rubras, rubras como rosas, para em breve fenecer. É uma adivinha, mas é uma adivinha esquisita, porque tem algumas palavras que a gente já não reconhece mais. Por quê? Por conta da variação histórica. E o que foi que a Tia Jô disse sobre a variação histórica? Que a linguagem, ela vai evoluindo de acordo com o passar dos anos. Por exemplo, rubras e fenecer eram palavras muito utilizadas antigamente, mas que hoje já não se usa mais. Mas caíram em desuso. Qual é a resposta para essa adivinha? São as chamas, né? Que trazem aquele rubro, aquele vermelho. Vejamos. Nos versos da adivinha, respondida por crianças de forma curriqueira, muitos anos atrás. Essa é uma adivinha bem antiga. Tanto que tem palavras que caíram em desuso. Há duas palavras que não são mais empregadas. Rubra e fenecer. Rubra significa vermelha e fenecer quer dizer morrer. Então, essas palavras, elas não são mais tão utilizadas quanto elas eram utilizadas na época. Hoje em dia, a gente chama de vermelho e de morrer. Tia Jô, por que que mudou? Por conta da evolução da história. Então, aí nós temos uma variação histórica. Outra palavra que vem mudando muito. Vó-me-se, vó-sum-se, você, ou-se e-se. E eu ainda acrescento o vó-same-se falado antigamente. Então, a palavra você, ela tem mudado muito por conta da variação histórica. E aí nós temos a variação pelo meio. Pelo meio em que a pessoa está inserida. Pelo meio em que ela está. Pela situação. Fala e escrita são meios diferentes, pelas quais uma língua pode ser utilizada em diferentes formas de interação. Muitas vezes eu posso falar de uma forma mais relaxada, mas na hora de escrever um texto, por exemplo, de redação para a Tia Jô, eu tenho mais cuidado. Tenho mais cuidado na minha escrita, porque eu tenho que escrever de acordo com a norma padrão e de acordo com a situação em que eu estou. Embora, em princípio, a língua oral possa ser considerada mais espontânea do que a língua escrita, uma palestra, por exemplo, se eu for dar uma palestra proferida por um grande público, eu vou ter me organizado, eu vou ter preparado o que falar. Então, eu vou falar de uma maneira mais formal do que um bilhete escrito para um colega de classe em um pedaço de folha. Lembra aquele bilhetinho que você fica passando na hora da aula, que a Tia Jô até briga? Então, naquele bilhete você está falando com um colega, então você fala de forma mais informal. Já em uma palestra que é planejada, dependendo do meio da situação que eu estou vivendo, eu mudo o jeito de falar, o jeito de escrever. Eu não é verdade. Se você estiver conversando com seus colegas lá na hora do recreio, você vai ter um linguajar mais adequado àquela situação. Se você for se reportar ao diretor da escola, lá na diretoria, você já vai usar um linguajar diferenciado. Depende do meio e da situação que a gente está vivenciando. Em situações formais de produção de textos e escritos, temos a oportunidade de monitorar mais aquilo que escrevemos. Ou seja, você vai fazer um texto, uma redação para a Tia Jô, na sala de aula ou em casa. Você vai ter todo o cuidado de não escrever errado, de escrever dentro das normas. Por quê? Eu, como professora de redação, eu tenho que lhe cobrar essas normas gramaticais. Porque vocês já estão chegando a um nível bom de escolaridade. Não, então, vocês não vão me entregar um texto de qualquer jeito, mal escrito. Então, há situações em que você tem que ter mais cuidado com a sua escrita e com a sua fala. E isso são tipos de variedades linguísticas. Por exemplo, numa reunião de trabalho, você vai utilizar um tipo de linguagem diferente de você aqui, ó, descontraído com seus colegas conversando. Então, isso também são variedades linguísticas. Olha aqui que a Tia tirou do Instagram do Tere Real Cite. Como usar a palavra mermã? Nós, no Piauí, utilizamos muito. Por exemplo, a Tia, em uma situação de informalidade, eu utilizo muito o mermã. Às vezes, até para brincar com vocês em sala de aula. Eu não utilizo o mermã em uma situação de trabalho, mas em uma situação informal eu uso. Ei, mermã, quer dizer, se preste atenção. Ô, mermã, quer dizer, por favor. Mermã, você não vai acreditar. Ih, mermã, quer dizer, que não vai dar certo. Vixe, mermã, quer dizer, eu esqueci. Ah, mermã, quer dizer, que eu lembrei. Eita, mermã, não acredito. Mermã do céu, quer dizer, que a coisa não deu certo. Então, são traços regionais da nossa fala. Depois, nós temos aqui essa tirinha. A patroa, que parece que vive em um meio, né? De poder econômico melhor, que parece que tem escolaridade, ela chega e diz assim. Hoje é o seu primeiro dia. E já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às sete horas e tomamos café às sete e quinze. Então, falou tudo dentro da norma gramatical. A Georgina, que parece que pertence a uma classe, a um extrato social menos favorecido e menos escolarizado, ela diz assim. Não precisa se preocupar comigo, patroa. E eu sou a corda às nove. Ela nem entendeu o que a patroa quis dizer e usou traços de suas variedades linguísticas em sua fala. Tia Jo, ela falou errado? Não, ela usou traços de sua variedade linguística ao padrão em que ela está vivendo, ao meio em que ela vive. Todo mundo fala, né? De uma forma, dessa forma que ela falou. Aqui nós temos um famoso din-din. Para a Tia Jo, é din-din. Mas por outras regiões do país, eles têm vários nomes. Ele é chamado de geladinho. Ele é chamado de sacolé. Para mim, é din-din. Tia Jo, qual o nome correto? Todos, todos. Não é erro gramatical, não é erro na fala. É o quê? Variedade linguística. Então, está aí o nosso famoso din-din. Então, terminamos nossa aula sobre variedades linguísticas. Vemos que vários fatores fazem com que a nossa língua tenha vários jeitos de falar. Fatores como variedade histórica, variedade social, variedade por escolaridade, tudo isso influencia no nosso jeito de falar. Não é que a gente fale errado. A gente tem a nossa variedade linguística, dependendo da região que a gente mora, dependendo do nosso nível de escolaridade. E todos os tipos de variedade linguística, eles têm que ser respeitados. Nós devemos respeitar a todos, inclusive o seu jeito de falar. E todos os textos na página 44, 45, 48, 49, 50 e 51. Vai ter muita pesquisa. O livro pede muitas pesquisas. Por exemplo, esse tipo de fala vem de onde? Vocês vão lá e pesquisam. Eu acredito no potencial de vocês. Teve dúvida? Entra no PV da tia que eu tiro a dúvida, tá certo? E o nosso abracinho virtual. Daqui uns dias a gente vai poder se abraçar de verdade. Mas enquanto isso, virtual. Até a próxima.